O Superior Tribunal de Justiça anulou prorrogação de interceptações telefônicas autorizadas sem fundamentação. Assim, uma nova sentença deverá ser declarada no processo com a retirada das provas obtidas por meio das escutas. O caso analisado trata da condenação de nove pessoas de uma organização criminosa de tráfico de entorpecentes que atuava entre os estados do Pará e do Amapá. A defesa deles alega que as interceptações telefônicas seriam nulas por falta de fundamentação. O relator, ministro Nefe Cordeiro, constatou a ilegalidade. Ele destacou que as decisões de quebra de sigilo telefônico e de interceptação realmente não estavam devidamente fundamentadas. Para o ministro, a decisão não apontou elementos de convicção que efetivamente indicassem a necessidade da medida.